E a Fundação Municipal de Saúde de Teresina está chamando a atenção dos pais para a atualização da caderneta de vacina de crianças e adolescentes. Mesmo com a campanha de multivacinação, o percentual vacinado ainda está longe de atingir a meta. A estimativa em Teresina é vacinar mais de 21 mil crianças de 3 e 4 anos de idade contra a Covid-19. Mas as doses enviadas pelo Ministério da Saúde só foram suficientes para imunizar cerca de 18,5% desse público. Depois de uma semana suspensa, a perspectiva é de que a vacinação retorne nos próximos dias. Nós estamos aguardando as doses de vacina. A última informação que nós tivemos é que o Instituto Butantan iria disponibilizar um milhão de doses. É dificuldade mundial na fabricação dessas vacinas. Como muitos outros insumos na área de saúde estão com essa dificuldade de produção, vacina também é um desses produtos que está e falta produção no mercado. Ou produção em quantidade insuficiente. Enquanto faltam doses contra a Covid-19 para crianças de 3 e 4 anos de idade, está sobrando vacina contra uma série de outras doenças. A situação mais preocupante é a da poliomielite, que ameaça retornar depois de mais de 30 anos sem nenhum caso registrado no Brasil. Em Teresina, na última campanha, menos da metade das crianças foi imunizada. Este ano segue a mesma tendência. Para manter a paralisia infantil erradicada, o ideal é vacinar pelo menos 95% das crianças entre 6 meses e menores de 5 anos de idade. Na capital, existem em média 44 mil meninos e meninas nessa faixa de idade. A diretora de Vigilância em Saúde, Amareles Borba, não entende por que os responsáveis não têm dado às crianças a mesma atenção dedicada à saúde dos animais domésticos. Me chama a atenção como é que a Fundação, com a sua equipe, consegue vacinar mais de 130 mil gato e cachorro em 4 dias. Em 50 dias não conseguimos vacinar nem 20 mil crianças. Tendência preocupante em todo o Brasil. O índice de vacinação contra a paralisia infantil vem caindo ano a ano, ficando abaixo de 70% em 2021. A queda na imunização tem sido verificada também contra outras doenças. Por isso, segue a campanha de multivacinação. São mais de 10 vacinas destinadas a crianças e adolescentes de até 15 anos de idade disponíveis nas unidades básicas de saúde. Entre elas, prevenção contra hepatite A e B, meningite, sarampo, rubéola, cachumba, varicela e HPV. A ausência da população nas salas de vacina trouxe o sarampo de volta ao Brasil. A paralisia infantil já voltou a fazer vítimas em vários países e não atinge só crianças. Amareles Borba alerta. A ameaça no nosso país é real. A poliomielite deve voltar nos próximos meses, vai afetar não só crianças como adultos e nós sabemos que a sequela da poliomielite é grave, não tem conserto. A pessoa fica com o defeito, fica, como o povo diz, aleijado para o resto da vida.